Esperando pela minha carta do FIFA 21, descobrindo que tenho 63 do Pace. Todos os anos a EA Sports faz o lançamento do top 100 dos melhores jogadores do FIFA 21, o que para os fãs é um dos momentos mais altos da temporada. A cada dia que passa, a EA posta na net os melhores jogadores por ordem de classificação e neste ano foi muito diferente. A EA postou o top 10 das cartas de uma vez, postou os melhores jogadores de cada competição e os melhores jogadores de cada posição, tudo de uma vez sem nenhum mistério. Inclusive postaram também o top 100, basicamente postando quase todo o jogo antes de sair. E como sempre, os jogadores de futebol reagem às suas cartas do FIFA, de formas a perguntar à EA o porquê de certos pontos serem aumentados ou diminuídos. Mas este ano foi completamente diferente, em que os jogadores que no ano passado reclamaram ficaram nem aí para os seus rantings, tal como o Sancho, Sergio Reguilon, Lukaku e até o Bama Young que reclamam desde o FIFA 19, mas alguns deles não se contentaram. Mas antes de continuar, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal aí embaixo que é super importante porque vai ter parte 2 desse vídeo. Então, queres receber a parte 2? Ative as notificações para não perder nada. O primeiro foi o Lukaku que mandou lixar a EA Sports com as suas cartinhas. Vamos lá ser honestos. O FIFA apenas confunde o ranking dos jogadores para nós jogadores começamos a reclamar acerca do jogo e darmos a eles publicidade. E já não estou para essa... Eu sei o que faço. O jogador belga saiu do Manchester United na época do FIFA 20 e fez uma época fantástica que foi uma das melhores da sua carreira, com 51 jogos e 34 golos em todas as competições pela Internacional. E o jogador não entende como a sua melhor época simplesmente não evoluiu nem um ponto. O máximo foi aumentar a velocidade dele de 75 para 81 e ele ainda comentou sobre isso dizendo... Pense 81? Eles viram o meu segundo golo contra o Shakhtar? Eles estão errados nessa... O Lukaku ficou mais puto do que nunca vendo que fez a melhor temporada da sua vida. Ele esperava uns 88 e nem do 85 saiu. Já o segundo é o Aubameyang que há apenas 2 anos no Arsenal já está quase na marca dos 100 golos pelo clube. Tinha uma carta de 88 no FIFA 20 e ele já tinha reclamado imenso, pois fez 22 golos na época de 18 e 19, mas a EA não consegue dar um 89 para ele ou 90. Este ano ele entrou no modo Lukaku e não fez nenhum pil sobre isso. Na época passada, a Alba fez 27 golos pelo Arsenal em 43 jogos e fez menos jogos do que na época anterior e manteve a média de golos, tendo ainda liderado a equipa para um título da FA Cup. Mas a EA baixou o over dele para 87 e até hoje ninguém entende por que não subiu. O Aubameyang foi identificado em um poste e simplesmente riu. Foi a única reação do jogador. Riu. E enterrou o assunto por aí. Outro jogador que não ficou pelo riso é o defesa do Manchester City, Emerick Laporte. Na época anterior ao FIFA 20, ele fez 51 jogos quase todos da temporada pelo City e teve um up de 87. Muito subido esse over. E na época passada, o senhor Laporte fez nem metade dos jogos que fez na época anterior. E por sorte, a EA não baixou a sua carta por muita sorte mesmo. Pois o City apenas venceu a Carabao Cup e ele podia baixar para 85, mas manteve os 87 e ainda brincou dizendo, esperando pela minha carta do FIFA 21. Descobrindo que tenho 63 de peso. E a EA ainda comentou, o único jeito aqui é ir para cima. Já o Van Dijk está bem feliz pela sua carta postando no Twitter. O que vocês acham, pessoal? Nada mal, certo? E pelos vistos, duas épocas fantásticas afirmaram o mesmo Van Dijk como um dos melhores jogadores do mundo. Já outros jogadores jovens como o Alexander Arnold foram surpreendidos. Numa entrevista da BBC, ele disse que não esteve no top 10 dos melhores jogadores do FIFA 20. Quando entregaram a carta pela primeira vez com um over de 87, o jogador ficou sem palavras. Mas com uma cara de quem queria mais um pouco. 4 golos e 13 assistências na Premier League para um lateral não é fácil. E o jogador prometeu melhorar e voltar para o FIFA 22 com uma carta de no mínimo 89. Veremos se ele consegue, hein? Já os jogadores não se manifestaram muito, mas os fãs ficaram muito zangados pelos upgrades e downgrades no FIFA 21. Olha para esse aqui. De alguma forma, eles baixaram o over do Werner, Aubameyang e muitos mais. Mas tiveram a conclusão de que o João Félix mereceu um upgrade. Que empresa, mano. Visto que o João Félix teve 36 jogos pelo Atlético de Madrid e marcou apenas 9 golos. Nem se compara aos 20 que fez pelo Benfica na época antepassada. Alguns desses overs são um crime depois da incrível época que alguns jogadores tiveram. Como o Werner baixar 2 pontos para 85 quando ele tinha 87 e teve uma das melhores épocas na Bundesliga. E sim, o Timo Werner teve a melhor época dele na Bundesliga com 34 golos em 45 jogos. O melhor até agora e baixou 2. A melhor época até agora do jogador e baixou 2. Sancho tem pace de 83. Preciso dizer mais sobre isso. FIFA 21 será muito bom. E os fãs do FIFA ficaram ainda mais revoltados a ver que quase todos os jogadores do Bayern não tiveram grandes mudanças nos seus números. Vocês obviamente têm uma agenda contra o Bayern. Isto é óbvio. Nem fã do Bayern sou, mas que sujeira. E pra quem lembra o Bayern de Munique venceu tudo o que disputou no ano passado e o Lewandowski foi o melhor marcador de tudo o que disputaram. Foram muitas tweetadas contra a EA, mas a EA não se manteve de fora. Fez alguns clubes partner como a AXI e Tottenham reagirem às suas cartas do FIFA 21. E aí óbvio que ninguém ia falar mal. Observa só esse trecho. Ele é rapid. Eu acho 92. 92. 92. Shooting. Shooting. His shooting in FIFA 20 was 79. Oh! That's too low up his ear. That's no respect. I would say 84. 84. Defending. Oh! On FIFA 20, 42. Oh! 42.5. 42.5? 42.5? 45. Wow, 45. I'm not happy. Finalmente, overall rating, what are you saying? 84. 85. I got you, fam. Thank you. Lucas, are you happy with that? I'm happy with that. Next up, Ryan Sessler. Então, o FIFA 21 está disponível para todo mundo e, pelos vistos, esse foi o ano em que quase todo mundo relaxou. Por que fizeram isso? Os jogadores de costume olharam para os seus valores a serem batotados e apenas os fãs reagiram. O que é que você acha? Só tu podes saber a tua opinião aí nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, segue-me no Insta porque a parte de hoje vai sair brevemente. Então, valeu, até o próximo vídeo e me diz aí quanto é que você teria no FIFA 21. Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti